E aí pessoal, aqui é a Twist. Hoje a gente vai ver o capítulo 2 do evento que liberou aqui no Project Sheldon. Como vocês podem ver, já tem a segunda missão liberada do dia. E nessa missão vocês vão ir direto no mapa que vocês escolheram. Ou seja, quando você fez o seu registro lá com o NPC, o mapa que você escolheu é o mapa que você vai ir. No meu caso é a Sandcast. Então vamos lá. Ok, agora que a gente chegou aqui no local, eu sempre vou falar pra vocês e vou repetir várias e várias vezes. Sempre sigam o pontinho de distância. E lembre-se sempre de clicar aqui na missão, ao lado da caixinha, e ver se ele tá esse Cancel Tracking. Se tiver Cancel Tracking, quer dizer que a sua missão está selecionada. Se tiver Tracking, não está. Aí é só você clicar em cima. Você pode ver que ele já me dá a localização. E por que eu bato tanto nessa tecla? Às vezes a pessoa é iniciante e não sabe identificar direito alguns pontos básicos do game. E é óbvio, o inglês não é nosso idioma, então não tem problema algum você não saber. Mas eu sempre vou tentar lembrar vocês disso, porque mesmo que você não saiba o inglês, você pode conseguir a sua missão através do ponto de distância. Antes da atualização não tinha isso, então eu sei que era às vezes difícil de você encontrar. Mas agora a maioria delas, pelo menos todas que eu vi, sempre tinham esse pontinho. Então sempre tentem procurar isso, tá? Mas voltando aqui pra minha missão, falar com o Vicente. A gente vai pro outro ponto. Ó, veja que ele sempre me dá a distância. Então fica mais fácil da gente encontrar, mesmo não sabendo o que tá escrito ali. O que é óbvio, é sim importante a gente saber o que tá acontecendo, do que se trata. Mas, como eu falei, não é nosso idioma. Então, quem não sabe nada de inglês, nem o básico vai entender e tá tudo bem. Pronto, agora me deu outra localização. Eu sei que pra alguns provavelmente o mapa vai ser diferente, por isso que eu falo isso, sabe? Sempre vão no pontinho de vocês. Aqui, como vocês podem ver, ele não tá me mandando fazer nada, né? Não tem nenhum ponto. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar o equipamento. Então eu vou até a minha mochila. Especial item. Viu? Clica em cima do item, né? Óbvio. E você clica em cima nessa parte aqui vazia. E ele vai virar o chipzinho, né? Isso seria pra você tá verificando. Depois disso, é só a gente sair. Ó, e vejam que ele já completou a missão. Então sempre que tiver alguma missão que ele não esteja aparecendo ponto, por exemplo, que nem aqui. Eu tava em cima e não contava. Provavelmente se aparecer a palavra check, é pra vocês estarem olhando na mochila. Então vocês vão lá, especial item, e ver os itens da sua mochila. Vem aqui. Vocês podem ver que essas missões sempre são apenas de fazer esse negocinho, de checagem, pra falar com o NPC. Então não é nada difícil, não. Ó, check de novo. Então sai na mochila. Especial item. Pode ver que aqui tá new. Vou em view. Checa o chipzinho. Lembrando que é só puxar pro lado ali. Agora já me deu outra localização. Eita, eu vou ter que matar. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que o bicho não ia se mexer. Tá, eu tenho que checar agora esse zumbi. Agora a gente tem que checar de novo. Aqui, meu. Chega o chipzinho. Como vocês podem ver, tem missões que você tem que matar zumbis. E nessas missões, não só nessa de hoje, como na de ontem, sempre venham equipados, porque em algum momento vocês vão ter que fazer alguma coisa. Além de falar com o NPC e fazer esses check-ins. Bom, agora é um novo. Já tô preparada. Não vou levar susto de novo, não. Faz o check-in. Vai olhar o chip novamente. Lembre-se sempre de clicar no que tá aparecendo new, que é o elemento que você ainda não identificou. Eu acho que é só isso mesmo. Não tem mais nada aqui. Já resgatei a recompensa. Mas como eu falei, eu tenho que esperar esses 10 mil players completarem a missão aqui pra eu conseguir a próxima recompensa. Então não esqueçam de resgatar quando esse número for atingido. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!